O goleiro Renan do Goiás é um dos destaques da temporada. Em 51 jogos disputados pelo time, ficou fora de apenas 4 e sofreu só 43 gols, menos de 1 por partida. Especula-se que seu bom desempenho tenha gerado interesse do São Paulo, que terá uma vaga em aberto com a aposentadoria de Rogério Senne no fim da temporada. O Vila Nova desembarcou cabisbaixo ontem em Goiânia. Após a derrota de 5 a 1 para o Santa Cruz, a derrota deixou o time praticamente condenado ao rebaixamento. Hoje pela manhã, o time não treinou e a polêmica dos salários atrasados continua. Já o Atlético, vivo na Série B, entrou na briga direta pelo acesso à Série A. Em sétimo, o time está apenas 3 pontos do Havaí, o quarto colocado, e enfrenta o Vila Nova amanhã às 19h30 no Serra Dourada.